Equipes que trabalham com o enfrentamento ao tráfico de pessoas recebem capacitação para reforçar o conhecimento na área. A gente conversa agora com a repórter Ana Gabriela Salles, que tem as informações. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. De acordo com o Ministério de Relações Exteriores, foram identificados entre 2005 e 2011, 475 brasileiros vítimas de tráfico internacional de pessoas. E para ajudar a capacitar os gestores a coibir esse tipo de crime, também de outras modalidades, está sendo realizada aqui em Brasília, a partir de hoje, uma capacitação em parceria com a União Europeia. Quem nos dá mais detalhes é a Fernanda dos Anjos, diretora do Departamento de Justiça do Ministério da Justiça. Boa noite, Fernanda. Bom, quem está participando dessa capacitação e que lições eles vão levar para coibir esse tipo de crime? Bem, boa noite. Esta é uma capacitação direcionada à rede de núcleos e postos de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Essa rede é composta da união dos esforços da União, com estados e municípios, no processo de produção de ações de prevenção, de atendimento às vítimas e de apoio às ações de repressão e responsabilização pelo crime do tráfico de pessoas. Esse processo de capacitação está trazendo boas práticas que estão sendo compartilhadas com toda a rede hoje instalada no Brasil. Agora, e a importância dessa parceria com a União Europeia, enfim, dessa capacitação que começou hoje aqui em Brasília? Bom, essa capacitação, além de focar nos principais desafios que hoje a rede vai encontrando, vai aproveitar a oportunidade para harmonizar práticas de atendimento, instrumentos de coleta de dados, mecanismos de como realizar diagnósticos locais, entre tantos outros temas que aprofundam conceitos, melhoram a resposta da atuação dos agentes públicos no processo de enfrentamento ao tráfico de pessoas, em especial dos servidores de estados e municípios que hoje compõem essa rede. Agora, quais são os tipos de tráfico de pessoas mais comuns no país? E novas modalidades também estão surgindo, né? Sim, esse é um fenômeno muito complexo que envolve modalidades de exploração que vão desde a exploração sexual, passando pela exploração pelo trabalho e até mesmo a exploração pela remoção de órgãos e tecidos humanos. Nós temos já situações identificadas no contexto brasileiro que levam agora a compreender novas modalidades de exploração, como, por exemplo, a adoção ilegal, a servidão por dívida, o casamento serviu. E hoje, acabou de sair agora a notícia de uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que condena um time de futebol em São Paulo pela prática da exploração para fins de trabalho escravo de jovens que estavam sendo aliciados no interior do Pará e explorados por meio, com o sonho de jogar futebol, por times de futebol no interior de São Paulo. Obrigada pela entrevista ao vivo. Bom, e essa capacitação vai até quinta-feira aqui em Brasília. Renata. Ana Gabriela, obrigada pelas informações ao vivo.